Amigos, estou aqui para apresentar a minha nova invenção, a minha guitarra de ripa. Certo? Como vocês veem, é uma ripa e tubo PVC. E eu vou louvar o nome do Senhor, solando uma canção aqui, para vocês sentirem aqui o som da minha guitarra de ripa. Solta o prêmio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.